E aí E aí E aí E aí Vamos ver se tem o... Teco, teco Teco, teco, teco Teco, teco, teco Caramba, só zoando, não fizemos nada Opa Vamos fugir Vamos ver se acha o outro Sim Vou ficar na ponta da rampa Da ponta da rampa não, da pista Vou decolar Vamos aí, vamos roubar o... O jato lá Você ainda está com paraquedas, não está? É É verdade, não é? É verdade, não é? É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Não é? É verdade É verdade É verdade Sane de filme Não deu certo Não sei Vai lá no portão do aeroporto De dentro pra fora ele é Não deu certo Você viu? Eu vou te matar Entra aqui Enfim Caraca, quanto policial Você é louco Você é louco Saltei Consegui passar Tenta aí, rapido Ah, quer que eu abro o portão pra você? Eu abro o portão, cheguei Eu abro o portão Vamos ao helicóptero Oh, roubei 200 caícolos Não vou conseguir levar pra um monte de chileade Acho que foi porque eu roubei né Ah, não entendi Não vou conseguir levar pra um monte de chileade Cara eu acho que esse olho roxo Nossa Eu fui colocando no Na primeira pessoa pra olhar o seu carinha né E não olhei pra frente Então acho que esse olho roxo é do seu carinha mesmo hein mano Você deve ter habilitado alguma... Alguma coisa Nossa aqui tem que voar por fora E baixo ainda Não chama atenção Não chama atenção Que louco Eu vou pular do... Do helicóptero Uh... Que piloto fi E aí 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 Vamos lá. Vamos lá pegar, vou tentar pousar aqui. Nossa, mano. Vamos lá. 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 Vamos lá.